Nós concluímos os nossos trabalhos de reparo no velório da Prudenciana na última sexta-feira. Nós, em janeiro, no dia 12 de janeiro, nós tivemos um problema hidráulico onde veio a romper um cano que alimenta a caixa d'água que fica sobre a laje lá no velório da Prudenciana e com isso houve um transbordamento dessa água sobre toda a laje. Ele causou lá realmente todo um transtorno para nós e quando chegou lá o guarda para trabalhar, ele notou lá realmente que estava transbordando água, inclusive pelas luminárias das salas do velório, o que levou então a gente a fazer lá todo um reparo para que a gente pudesse então entregar aquilo para a população, ficando aí esse período aí de quase 30 dias realmente fechado aí para uso das salas do velório. E agora essas obras de reparo já foram concluídas, Fabiano, o espaço já está aberto novamente para que a população possa ali utilizá-lo? Exatamente, sim. Nós fizemos então a manutenção do cano, depois nós tivemos, demorou para que realmente pudesse secar toda a questão da laje e com isso, como molhou tudo lá dentro, nós tivemos a danificação que danificou toda a parte, todas as luminárias, foram trocadas todas as luminárias. Nós tínhamos também lá no interior dessas salas e nas varandas gesso, molduras de gesso, acabamento de gesso, que alguns deles também vieram a cair, então a gente também teve que fazer a colocação desse material, desse acabamento. E na sequência, então, nós novamente entramos lá com a parte da pintura, então nós concluímos a pintura na última sexta-feira agora, no sábado, e nós concluímos todo o trabalho lá, então nós entregamos novamente para a população do Complexo da Prudenciana todas as melhorias, todas as reformas do Velório da Prudenciana e para que nós pudéssemos, então, realmente lá agora ter novamente essas duas salas de velório, para que realmente a gente possa ter aí, aumentando aí, tanto as salas de velório do cemitério quanto a do Complexo da Prudenciana. Então, Caso, a necessidade da população solicitar o espaço já está disponível? Exatamente, sim. Então, a partir já do domingo, já estava disponível para que a população, as pessoas que realmente pudessem, precisassem desse serviço, tivesse à disposição. Pode destacar aqui também, sim, que o prefeito e o secretário de obras já colocou à disposição também, para que a gente pudéssemos agora concluir a segunda sala de velório que nós temos aqui no cemitério. Com isso, nós vamos ter aqui no cemitério, nas dependências do cemitério, duas salas de velório, que nós vamos estar concluindo agora, até 15 de março, mais ou menos, nós estamos concluindo ela e depois, e agora nós também temos mais duas salas de velório no Complexo da Prudenciana. Então, realmente, são essas melhorias aí que a Prefeitura vem realizando, né? É sensível diante de todas essas necessidades que nós encontramos aí no dia a dia. Nosso muito obrigado, conversamos aqui com o Fabiano Cavalcante, administrador do cemitério municipal de Assis.